Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é o Alan Frutuoso. Clima tenso em Brasília, coronel sendo expulso pelo Tribunal Superior Eleitoral, exército se manifestando contra o TSE, o clima azedor de vez, você vai entender o que está acontecendo aqui. Primeiramente, quero mandar um feliz aniversário para o meu tio Gilmar, que trabalha lá na fábrica de munição da Marinha, aqui no Rio de Janeiro, lá em Campo Grande. Parabéns, tio, forte abraço para todos vocês que integram essas forças militares e a Marinha é um braço importante. Pessoal, antes da gente ir para o tema do vídeo, eu quero deixar esse recado para você. Se você tem algum precatório para receber e está na fila aguardando, eu tenho uma grande oportunidade agora. A Premium Office Pagamento de Precatórios pode antecipar o recebimento do seu dinheiro. Eles possuem o melhor percentual do Brasil. Entre em contato agora mesmo através do número de WhatsApp que aparece na tela e no primeiro comentário, informe o código PATRIOTA e garanta um bônus no seu percentual. Exclusivo para seguidores do Vista Pátria. Eu conheço a empresa, garanto a você excelência em atendimento e agilidade para receber o seu dinheiro. Afinal, a vida passa rápido demais e você não tem tempo a perder. Aproveita, eu conheço a empresa, você que tem precatório sabe como é o problema para poder conseguir pagar, receber isso. O link está no primeiro comentário aí e você pode ligar direto para esse telefone, você consegue falar lá com o Felipe que vai te atender muito bem. Pessoal, vamos lá. O coronel Ricardo Santana fazia parte do comitê, o comitê para poder dar mais transparência ao processo eleitoral. Quando se fala de eleição, muito complicado. Vamos lembrar que esse canal aqui já foi até punido por mostrar uma fala do presidente da república. Vejam só o nível da censura. Mas o TSE resolveu expulsar um coronel do exército que lançou algumas piadas na sua página privada, na sua rede social. E lá tem uma publicação dele que diz que o Lula teria roubado talheres, teria roubado até os talheres da rainha Elizabeth. Um meme, uma troça que o TSE não gostou. E também o Tribunal Superior Eleitoral não gosta dos questionamentos feitos por esse coronel. Estamos falando do coronel Ricardo Santana, do Exército Brasileiro, que faz parte do comitê que está apurando os códigos fontes, está ali no comando dessa equipe, dessa força-tarefa que visa justamente dar mais transparência e segurança para o nosso processo eleitoral. É isso. Eles convidaram as Forças Armadas, as Forças Armadas foram lá, o coronel Ricardo Santana foi indicado para fazer parte dessa equipe, dessa comissão. Mas, por ele ter alguns questionamentos, aquelas caixinhas no qual você vota, o coronel sofreu aí uma expulsão e o exército não gostou. Porque, vejam só, a nota diz o seguinte, que em ofício assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Edson Fachin, e pelo vice, Alexandre de Moraes, eles disseram o seguinte, abre aspas, Conquanto partidos e agentes políticos tenham o direito de atuar como fiscais, a posição de avaliador da conformidade dos sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam prima face ao sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformações ao seu respeito, informou a papelada. Tais condutas, para além de sofrer reprimendas normativas, têm sido coibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral através de reiterados precedentes jurisprudenciais. A papelada comunica que a função de fiscalização do processo eleitoral tem de ser exercida por aqueles que funcionam como terceiros capazes de gozar confiança da corte e da sociedade, mostrando-se publicamente imbuídos dos nobres propósitos de aperfeiçoamento do sistema eleitoral da democracia. É isso aí. A nota foi encaminhada ao Ministério da Defesa e o Exército rebateu. O Exército rebateu e achou a atitude do Tribunal Superior Eleitoral intempestiva. E eles já se manifestaram também. A matéria está lá no site do Vista Pátria, inclusive, para você acompanhar a gente. Siga as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Na descrição do vídeo, você abre a linha embaixo, vai estar lá no nosso canal no Telegram, Twitter, Facebook, Instagram. Tem lá o nosso site e essas matérias estão lá. Conforme relatado aqui no Vista Pátria, o Tribunal Superior Eleitoral excluiu do grupo de fiscalização do processo eleitoral o do Exército, o Ricardo Santana, o coronel. O militar teria divulgado fake news sobre as urnas. Mas fake news seria dizer que o Brasil é o único país desenvolvido que adota esse sistema. Como militar da ativa, o coronel estaria proibido de publicar posicionamentos políticos na sua rede privada particular. E o Exército vai abrir uma investigação. Mas aí que está o pulo do gato, meu amigo. Oficial da ativa, eles têm uma limitação na sua expressão, no Código Militar, e eles não podem se declarar Lula ou Bolsonaro. E também não podem ter críticas públicas à norma das Forças Armadas, justamente por ele ser uma instituição de Estado. Aí, o que aconteceu? O Exército Brasileiro já estaria preparando uma substituição do coronel lá na semana passada. Por conta, não porque esse negócio de fake news, não, é porque teria tido um entendimento, poderia gerar algum constrangimento, por conta dele falar isso do Lula, então demonstraria um posicionamento favorável ao presidente Jair Bolsonaro. O Exército, prezando aí, para justamente não ter nenhum mimimi, nenhum disse-me-disse, ele iria substituir tranquilamente o coronel, fazer uma investigação por ação administrativa. Mas, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu fazer isso aqui, estardalhaço, justamente para a gente vir aqui com o gente, vir com a notícia, e a gente falar mal do Exército Brasileiro. Só que aqui nesse canal, a gente não vai falar mal do Exército Brasileiro de jeito nenhum. Então, o que nós temos, é o Tribunal Superior Eleitoral expulsando um coronel de uma comissão, do qual eles convidaram as Forças Armadas, sendo que já tinha uma tratativa ali, para poder administrar esse caso da melhor forma possível. Mas, a Força, querem demonstrar força, eles querem demonstrar que eles são maiores do que o Exército Brasileiro. Hoje pela manhã, eu trouxe um vídeo aqui, se você assistiu, deixe no comentário, eu assisti, recebi notificação, deixei o gostei no vídeo. Pessoal, deixe o gostei, é importante. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Lá no vídeo da manhã, eu falei justamente sobre isso. As Forças Armadas admitiram pela primeira vez que vão fazer a apuração simultânea. Estranhamente, neste mesmo dia, vem essa reação do Tribunal Superior Eleitoral. Sendo que, para o caso administrativo, de descumprimento de algum código militar, já estava sendo tomada atitude pelo Exército Brasileiro. Então, o que eles queriam era justamente isso, colocar o Exército, uma pecha de uma instituição que não está ali para preservar o pleito. Uma instituição que não está ali para preservar a soberania do Estado Brasileiro. Perdão. E seria uma instituição para, na verdade, servir como um braço dos interesses do governo e não do Estado. Essa é a narrativa que a imprensa quer montar. E é para isso que eles fizeram todo esse estardalhaço. Mas o Exército não gostou nada e, obviamente, terão algumas reações aí. Reações no jogo político. E vamos lembrar, 7 de setembro vem aí, o PT está orientando a militância de esquerda a não ir para a rua. Não ir para a rua. Eles não querem que a sua militância de esquerda participe de atos patrióticos. Só demonstra, com esse tipo de convocação, o lado, de fato, que o PT está. E não é o lado da pátria. É o lado dos vermelhos. Aqui foi a aula frutuosa para o canal da Pátria. Inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Forte abraço. Tchau, tchau.